E como vocês podem ver aqui atrás, eu tomei uma reivindicação de direitos autorais. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que é essa reivindicação, como resolver e o que é que você tem que se preocupar ou não se preocupar no caso de uma reivindicação como essas. Quando você recebe uma reivindicação de direitos autorais, você vai receber primeiro um e-mail. O e-mail que você vai receber é este e ele está em inglês. O que eu vou aconselhar pra vocês é primeiro não se assuste, isso vai acontecer no seu canal mais cedo ou mais tarde e depois é ler com atenção o que é que está acontecendo. Alguns navegadores permitem traduzir, outros navegadores não permitem e pra isso eu vou copiar aqui esse texto. Vou vir aqui na busca do Google e digitar tradutor. Agora clique aqui em abrir no Google Tradutor, aconselho que vocês já salvem isso aí. Colem aqui e vejam a tradução do seu e-mail. Aqui está dizendo que um proprietário de direitos autorais de um content indie reivindicou um material em meu vídeo. O meu vídeo foi sobre Borderlands e tinha uma música com direitos autorais. Aqui embaixo informa o título do vídeo. Informa também qual é o conteúdo que está protegido por direitos autorais, o nome da música, quem foi que reivindicou e quais são os países que ficou bloqueado. Nesse daqui ficou bloqueado em Cuba, Irã, Coreia do Norte e Síria. Não seria um problema pra mim, porém deixar conteúdos no seu canal com direitos autorais podem acarretar outros problemas que eu vou explicar depois que tiver resolvido o problema. Vamos voltar aqui pro conteúdo. Aqui informa que meu canal não foi afetado, ou seja, eu poderia continuar com esse vídeo desse jeito sem fazer nenhuma ação, mas eu aconselho que vocês resolvam. Aqui mostra que está parcialmente bloqueado e se você clicar em ver detalhes, ele mostra aonde está visível. No Brasil, Portugal, Rússia, Ucrânia, Polônia, dentre outros países. E aqui mostra os bloqueados. Irã, Cuba, Síria, Coreia do Norte. Por que ele mostrou esses quatro países e não mostrou mais? Porque esses quatro países foram onde o meu vídeo foi exibido. E aqui são só onde tem as restrições. Aqui embaixo, se você quiser ouvir o conteúdo, você vai clicar nesta minutagem. Eu não vou clicar aqui porque senão ele vai tocar a música e eu vou tomar outra reivindicação e eu não quero. Mas se você quiser, está aqui de 6h24 para 6h48, ou seja, coisa de 24 segundos de vídeo. Aqui do lado tem selecionar a ação e você pode cortar o segmento e ao clicar aqui seu vídeo vai ficar um tempo em renderização no YouTube. Pode levar até 24 horas para poder renderizar, para você cortar esse segmento. Pode substituir a música. Isso aqui nunca funcionou comigo, então não perca o tempo. E pode remover a música. Também não funciona. O que funciona aqui é você cortar ou disputar caso você tenha os direitos desta música. Se você não tem, então não perca seu tempo disputando que você vai perder. E fazer disputas com coisas que você não tem o direito também pode acarretar em problemas para a sua conta. Eu sei que é de 6h24 a 6h48, só que eu não quero cortar por aqui. Eu quero ir lá verificar. Como é que eu faço? Eu vou fechar aqui. Vou vir no vídeo que está com o bloqueio. É esse aqui. O título dele é Bordelândia Estreio Santuário. Está aqui parcialmente bloqueado. E aqui do lado tem o aviso de reivindicação de direitos autorais. Agora eu vou clicar nele. E depois eu vou clicar aqui do lado em Editor. Enquanto o editor não abrir completamente, não adianta você tentar mexer que ele pode travar ou pode dar algum problema. Aguarde que esta bolinha aqui pare de girar. Quando esta bolinha parar de girar e aparecer todo o conteúdo do seu vídeo, incluindo o áudio, aí você pode mexer. Agora que o áudio apareceu aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro dar um zoom, uma vez, duas vezes. E aí eu vou procurar a minontagem que ele disse que é onde está o problema, que é aqui 6 e 24. A partir deste momento aqui, tem direitos autorais. Então eu posso simplesmente vir aqui e clicar em cortar e clicar aqui em dividir. Quando eu clicar em dividir, ele vai criar uma linha azul. Esta linha azul é um corte. Eu vou aumentar aqui o zoom. Aumentei o zoom três vezes. E agora eu passo o mouse por cima desta linha, clico e arrasto. Esta parte acinzentada é o que ele está cortando. Ou seja, se está de 6 e 24 até 6 e 48, se eu cortar esta parte, quando ele terminar de renderizar o vídeo, a reivindicação vai sair. Porque não vai estar mais presente a música. Neste vídeo aqui, eu vou fazer um corte um pouco maior. Pronto, eu fiz o corte aqui. Como eu tinha que cortar um pouco mais deste vídeo e o problema estava em 6 minutos e eu precisava cortar ele em 8, este problema vai sair do mesmo jeito. Quando você fizer este corte, você vai clicar aqui em visualizar, depois em salvar. Se você clicar em salvar, ele vai salvar este vídeo já com este corte e não vai exibir mais o vídeo com os direitos autorais. Se você quiser salvar uma cópia, você vai clicar aqui e clicar em salvar como novo. Ele vai salvar um novo vídeo sem a música. Ou seja, você não vai ter mais o problema com os direitos autorais. Eu estou fazendo desta forma aqui, editando ponto a ponto, porque eu confio mais desta forma. Porém, se você quiser ir lá onde tem os direitos autorais e fazer o corte, você pode fazer também. Eu vou salvar aqui agora o meu. Clico em salvar. Pode demorar até 24 horas, como eu disse. Quando você salvar, ele vai ficar neste processo aqui. O vídeo está sendo processado. Tente novamente mais tarde. Se você vir em detalhes, você ainda pode mudar os detalhes deles. Se você vir em detalhes, você ainda tem o poder da edição do seu vídeo. Porém, se alguém for assistir, vai assistir a versão ainda que tem os direitos autorais. Então, se seu vídeo estiver bloqueado, ele vai continuar bloqueado. E se seu vídeo estiver sendo reproduzido sem monetização, ele vai continuar sendo reproduzido sem monetização. Até que termine a edição. Para saber se a edição terminou, você vindo aqui em conteúdo do canal, ele vai estar aqui. Uma marcação escrito SD processando. Enquanto estiver processando, ele vai estar aqui com sinal de direito autoral. Eu vou editar este vídeo. E não sei se vai dar tempo de eu mostrar este vídeo perfeito ainda. Mas se não der tempo, eu vou botar uma foto nos comentários. Vocês vão clicar e ver que a reivindicação saiu. Uma coisa muito importante é que você já editou. E mesmo assim, se você quiser vir aqui e tentar fazer o corte por aqui, vai estar aqui indisponível. Por que está indisponível? Porque seu vídeo está sendo processado. Então, tem que aguardar. Não tem jeito. Esse conteúdo foi útil para você? Então, não deixe de apoiar o canal clicando aqui no gostei, compartilhando o vídeo. Ou até mesmo se inscrevendo se você quiser receber mais vídeos aqui do canal. Eu tenho um vídeo aqui todo dia sobre criação de conteúdo para a internet, edição de vídeo, gravação, YouTube, Twitch, dentre outros vídeos que eu trago aqui para o canal. E se você precisar de uma ajuda ainda maior, torne-se um assinante do canal. E dependendo do nível da sua assinatura, se for membro da Cúpula, você já recebe o meu contato para poder tirar dúvidas durante o dia comigo. Além do meu contato do WhatsApp, se você quiser também uma consultoria, eu presto essa consultoria para os assinantes que escolherem um membro consultoria ou consultoria master. Maiores informações, me procure nas redes sociais ou aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.